Sr. Presidente, Sr. Ministro, muito rapidamente apenas para referir que todas as iniciativas que tenham em vista a humanização dos cuidados de saúde mental e a consagração dos direitos das pessoas com necessidades de cuidados de saúde mental são positivas e bem-vindas. E neste sentido, louvar o esforço de repensar a saúde mental e a organização da prestação de cuidados, centrando-se nos desenvolvimentos científicos, jurídicos e de direitos humanos registados ao longo das duas últimas décadas. E dizer-lhe, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que estamos com muita esperança e muito confiantes naquilo que está a ser feito em matéria de saúde mental, seja na reorganização dos serviços, seja na criação de novas respostas e, por isso, dizer-lhe que pode contar com o nosso apoio para percorrer esse caminho. Muito obrigada.